Olá, pessoal! Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o trítono. O trítono é um intervalo de três tons que dá a sensação de preparação. Ou seja, o acorde que faz a preparação a gente sabe que é o quinto grau, o grau dominante da escala. O nome dele é dominante, o quinto grau é dominante. Então, por exemplo, quando a gente toca em dó, você tem um sol com sétima, que é o quinto de dó, que é quem prepara para dó. Então, esse sol com sétima, o que ele é? Ele é um acorde maior com sétima menor. Certo? Que é o acorde de sétima menor que faz a preparação. O trítono vai se encontrar nesse acorde de sol, aliás, em qualquer acorde de sétima menor. O trítono, você encontra ele da terça, do terceiro grau, para o sétimo. Do terceiro para o sétimo, você tem um intervalo de três tons. E é esse intervalo que dá essa sensação de preparação para o primeiro. Vamos ver no caso do sol. A tétra de sol é sol, si, ré, fá. Sol, si. Então, do si ao fá, é o meu intervalo de trítono. Tem que dar três tons. Então, sol, si. Si a dó. Meio, dó, ré, um e meio. Ré, mi, dois e meio. Mi a fá, mais meio, três. Esse é o trítono. Si a fá. Então, se eu vou preparar para o dó, eu tenho esse si para fá aqui, ó. O si e o fá é o meu trítono. Eu tenho o fá aqui. Tenho o si aqui, ó. Fá, um si. Certo? No caso, se eu for fazer uma preparação para fá, vou usar o quinto de fá, né? Um acorde de sétima, um acorde maior com sétima menor. É o quinto de fá, que é o dó sete. Quem que é o trítono no acorde de lá sete? Dó, mi, sol, si. Mi, si. Só que o si é bemol, né? A sétima menor. O si é a sétima maior de dó. Então, para a gente fazer a sétima menor e achar o trítono, a gente vai ter que usar mi e si bemol. Mi e si bemol. Preparei para fá. Si bemol e mi. Ou mi. Não, si bemol e mi. Si bemol e mi. É importante você entender legal os trítonos, conhecer pelo menos, ter conhecimento, né? Porque depois você vai perceber que você tem outros acordes que preparem, que às vezes você não entende. Você fala, pô, mas o si meio diminuto prepara para dó. É, si meio diminuto. O trítono está no lugar aqui do sol, né? O trítono do sol é si e fá. Tenho aqui o fá. E tenho aqui o si na segunda solta, né? Mesma coisa no acorde diminuto, né? Faço um lá. Aqui mi bemol diminuto, ó. Preparou para o sol, né? Ele tem o trítono do ré sete aqui nesse acorde, ó. Se eu estou preparando para sol com um acorde diminuto, quer dizer que ele está entrando no lugar aí do ré sete, né? Que é o quinto. O trítono do ré sete seria ré, fá, lá, dó. Fá, dó. Quando eu faço esse diminuto, ó, eu tenho aqui o dó. A pestaninha, ó, dó e o fá. Só que é fácil ter nido, né? Porque o ré é maior, ó. Mas diminuto e meio diminuto. Aí depois eu vou fazer um outro vídeo para abranger melhor, né? Para ir um pouquinho além, assim. Eu estou dando uma ideia aqui da importância de você saber os trítonos. Nós temos acordes também de... o sub-cinco que a gente chama, né? São acordes substitutos do quinto grau. Um outro acorde legal pra caramba pra usar, né? E também a gente vai observar que ele é substituto do quinto, por quê? É um acorde que aparentemente não tem nada a ver com o quinto. Mas se você analisar ele e pegar as notas dele você vai encontrar esse intervalo de três tons ali, né? Que é o trítono do acorde-alvo, no caso. Acho que é isso aí, então. Se alguém tiver alguma dúvida comenta aí que explica melhor. Ok? Obrigado. Até mais.